Égua, podcast, no ar! Eu fiz na Unama, mas na realidade é o seguinte, a Prefeitura de Paragominas, em 2004, ela recebeu um projeto lá de rádio comunitária, era um projeto de rádio comunitária, desenvolvendo para o município de Paragominas, era específico para Paragominas. E naquele momento esse curso tinha que ser feito na Unama, entendeu? A Unama que estava dando o curso. E aí eram quatro vagas. E como a Prefeitura não queria deixar de fora o lado dela, eles pegaram três locutores de rádio mesmo de Paragominas, que já eram catedrados antigos, e sobrou uma vaga. E a vaga sobrou, e o Sidney Rosa, que era o prefeito na época, pegou e disse, olha, manda o Zezinho Freitas, porque lá em Paragominas sou chamado de Osmar, eles me conhecem por Osmar. Manda o Osmar Freitas lá fazer o curso, porque eu gosto do jeito que ele faz as apresentações nossas aqui nos nossos sarau, esse negócio, porque eu fazia tudo indo para a Prefeitura. E aí eu fui fazer, cara. E é um curso que era voltado para a rádio comunitária no sentido de que, como você tem que fazer a rádio comunitária para que ela seja 100%, aconteça o objetivo 100%. Era isso. E quem dava o curso para a gente era o, parece até mentira, o William Bonner, da Globo, aquela Leilani Noebar, era só o pessoal da Globo que dava o curso. Agora é Infovia. Tinha alguma... O sistema Infovia. Eu não sei se vocês sabem como é que é o sistema Infovia. Não. Tinha, tinha algumas pessoas da Liberal também lá. O sistema Infovia, sim, você fica em uma sala de aula, 40 pessoas, aí tem um telão enorme na frente ali, e você interage. O cara está lá no Rio de Janeiro, ele está usando o telão, está passando a imagem dele no telão, você faz a pergunta, ele responde, tudo simultaneamente. É online. É como se fosse um EAD da vida, não é? Exatamente. É assim que funciona o curso. E foi engraçado que teve uns caras lá que começaram a falar com relação à entonação. Surgiu essa discussão na entonação, porque eles questionaram com o William Bonner. Eles diziam assim, William, você com essa tua voz, você faz entonação? Ele disse, claro que não, rapaz, você é minha voz, eu não vou fazer entonação. Aí ele foi colocar aqui, poxa, no rádio você não deve fazer entonação, porque a entonação... Já, abra ali para a gente, por favor. A entonação tira o brilho, tira o brilho do programa, do rádio. Fica muito mecânico, não é? É, fica um negócio artificial, não é? Não é a pessoa, não é a pessoa que está fazendo. Então, aí a gente começa a ver que a realidade é totalmente diferente. O Neve tem uma vozinha bem pequenininha, mas ele sabe fazer o rádio, sabe fazer o programa de rádio, está entendendo? Top!